Duas! Duplas! As duas maiores torcidas do Brasil! Eu sou a maior torcida, mas tudo bem. Contra eu que sou o maior time de São Paulo e eu que sou o maior do Rio! Que piada! Vai, Juan! Vai, Chicão! Mauro Galvão! Gustavo Gomes! Hora de brincar de verdade! Vai, Zico! É isso aí, Flamengo! Vai, Ronaldo Fenômeno! Ademir da Guia! Acaba com ele! Vai, Dinamite! Pra finalizar... Você vai gostar desse, Flamengo! Adriano Imperador! Boa! O bruxo Ronaldinho! Vamos lá, Vasco! Vai, Edmundo! Vai, Romário! Duas duplas! Fortaleza, eu preciso dessa vitória! É isso aí, Fortaleza! O Botafogo precisa dessa vitória! Senão o porco vai ser campeão! Eu também preciso dessa vitória, porque senão eu tenho chance de cair! Exatamente! O Fortaleza não pode cair e o Botafogo não pode ser campeão! Veremos, Flamengo! Tiquinho Soares! Vai, Roger Guedes! Desculpa, Botafogo, mas eu preciso da vitória! Vai, Thiago Galhardo! Thiago Galhardo? Esse cara respira a Série B! Aff! Vai, Pedro! Eu confio no trabalho do Thiago Nunes e sei que ele vai me recuperar! Vai, Cebavinha! Confia no trabalho do Thiago Nunes? Acho melhor eu torcer pro Bragantino tirar o título do Palmeiras! Vai, Yuri Alberto! E eu confio que o Voivoda vai recuperar o meu time! Vai, Pikachu! Ah, não é possível! Você só tem ex-jogador do Vasco! Aff! Vai, Gabigol! Olha aqui, Fortaleza, por favor! Usa alguém que não jogou no Vasco! Tá, beleza, então! Vai, Marinho! Menos pior! Vai, Arrasca! Eu vou apelar, hein, Corinthians! Eu também! Vai, Renato Augusto! O título será meu! Diego Costa! O título será meu! O título será meu!